Galera, a Curô deu 10 tiros e 5 cristais solventes pra todo mundo aí como pedido de desculpas. Bem, galera, pra quem não está sabendo, a Curô, né, o pessoal da Untering Waves, mais cedo, praticamente há 7 horas atrás, fez esse seguinte post, no qual eles falam o que que agradecem, a surpreendente marca de 30 milhões de Donalds em todo mundo, né? E pra celebrar essa emocionante conquista, né, eles vão estar dando 10 tiros do mochileiro pra 10 vencedores. Com isso, o pessoal não gostou muito, né? O pessoal falou aqui, ó, que tal vocês darem a todo sorteio de 10 em vez de 10 de 30 milhões? A galera não curtiu muito esse post aqui, né, ó, como assim? Só 10 pessoas vão ganhar de 30 milhões, né? Que recompensa zoada é essa? Então a galera do Untering Waves viu esse feedback aí, o que que eles fizeram horas depois? Eles falaram o seguinte, recebemos seu feedback e decidimos enviar os jogadores de todos os servidores um presente de 10 lustros e 5 cristais solventes, né, que são os cristalzinhos lá, pra pegar estamina, tá, via correio no jogo. Estaremos sinceramente grátis pelo apoio e continuo gostando. E dei nosso agradecimento a todos vocês mais uma vez. Então, no caso, o pessoal voltou atrás, né, viu? Falou, rapaz, eu acho que é melhor a gente dar esses 10 tiros, né, pra todo mundo. Então agora, galera, basta você logar lá no jogo, né, bonitinho, e lá no correio que vocês vão estar pegando aí os 10 tiros. Juntamente com 5 cristais solventes. E aí E aí E aí E aí Tchau.